Do artesanato aos produtos alimentícios, o Maranhão se fez presente na segunda-feira nordestina da Agricultura Familiar e da Economia Solidária, FENAFES. O evento foi realizado no Espaço Cultural José Lins do Rego, em João Pessoa, na Paraíba. Com apoio da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar, 40 agricultores familiares e 20 empreendimentos de diferentes municípios do estado, apresentaram uma variedade de produtos representativos da região. O secretário Bira do Pindaré ressaltou a necessidade em contribuir para a expansão de mercado e o compartilhamento de experiências com outros agricultores. Estamos aqui concluindo a nossa participação na cidade de João Pessoa, na Paraíba. E quero dizer a todos vocês que a participação do Maranhão, com quilombolas, indígenas, quebradeira de coco, representações das mais diferentes regiões do estado, foi um sucesso. Uma rica diversidade dos produtos oriundos da Agricultura Familiar maranhense. Para nós, artesãs, que viemos do Maranhão, minha cidade é Barreirinhas, viemos trazer nossos produtos de línio da fila do Buriti, para mostrar aqui na Paraíba, para comercializar, é muito importante. Nós estamos gostando muito pela participação. Os produtos dos empreendimentos maranhenses tiveram espaço para comercialização, proporcionando aos visitantes a oportunidade de adquirir produtos autênticos da Agricultura Familiar do Maranhão.